E aí galera, tudo beleza? Hoje a gente vai falar sobre efeitos e como você pode usar eles na sua prática de mixagem. Sim, nós vamos falar sobre processadores de sinal que são essenciais para mixagem. Então, muitas mixagens utilizam tudo o que eu vou falar aqui. Praticamente todas as mixagens utilizam efeitos. É possível mixar sem efeitos. Você pode mixar simplesmente com a soma dos canais, o balanço de volume, panorama, etc. Mas ainda assim os efeitos são ferramentas essenciais para que você traga às vezes mais brilho, mais punch, profundidade. É sim, tudo aquilo que você utiliza praticamente insertado em algum canal, seja em um canal de efeito, seja em um canal em paralelo. E todas essas coisas aí de mixagem são efeitos. O compressor que você utiliza lá é um efeito, o equalizador que você utiliza lá é um efeito, o delay, o reverb, o phaser, o flanger, o chorus, tudo isso são efeitos. E como você já deve ter visto, você pode usar plugins em the box e você pode usar equipamentos analógicos, periféricos ou então equipamentos na própria mixer, aqueles channel strips que ficam na mixer. Ou então até processadores meio inusitados, como por exemplo, pedais de guitarra. Sim, você pode usar pedais de guitarra para processar o sinal durante a mixagem. Mas afinal, Alvin, que aspecto que esses efeitos mudam? Eu não sei o que são efeitos, eu estou começando a mixar agora exatamente do que se tratam esses efeitos. Basicamente, os efeitos vão alterar alguns parâmetros básicos do seu sinal de áudio, seja um sinal digital ou seja um sinal analógico. Então você tem basicamente dois tipos de processamento diferentes, Digital Signal Processing, que é o famoso DSP, e também tem os processadores analógicos. Os parâmetros que eles vão afetar, como eu mencionei anteriormente, os efeitos servem para alterar parâmetros e aspectos específicos do áudio. Você tem como alterar a amplitude do sinal, você tem como alterar o envelope dele, você tem como alterar também a frequência, você tem como alterar a polaridade, a fase, através de atrasos e coisas afim, e assim por diante. Tem também distorções que você pode afetar o formato de onda do sinal original e trazer mais harmônicos, e assim por diante. Tem uma série de tipos de efeitos que vocês podem causar no áudio que vão mudar vários desses aspectos, às vezes com uma combinação de variações desses parâmetros, e às vezes simplesmente de um deles. Então vamos ser bem objetivos, vamos falar do primeiro deles aqui, que são os processadores de dinâmica. Nós temos vários tipos de processadores de dinâmica, nós temos o compressor, o limiter, o gate, o expander, e aí vocês vão poder utilizar eles em várias variáveis, como por exemplo um DS, que é um compressor multibanda por faixa de frequência, com release, às vezes parametrizável, às vezes não, com ataque, às vezes parametrizável, às vezes não, e assim por diante. Vocês vão entendendo isso aos poucos, e se vocês quiserem saber mais sobre compressores e processadores de dinâmica, vocês podem também olhar nesse card aqui em cima, que a gente fala, explica direitinho como funciona o compressor. Então afinal, o que esses processadores de dinâmica fazem? Eles alteram a amplitude do sinal através do envelope, ou seja, eles afetam o ataque, o decay, o sustain e o release, e eles conseguem afetar de uma forma muito rápida o envelope e a amplitude do envelope do sinal. Então se por exemplo um sinal tem um determinado transiente muito forte, daí ele tem um decay, um sustain muito pequenininho e um release, às vezes eles podem afetar alguns parâmetros da amplitude dele e mudar características chimbrísticas, às vezes vão trazer mais torções harmônicas por conta do circuito e coisas afim, mas a função mais básica deles é afetar isso, às vezes limitar a saída de um determinado sinal. Por exemplo, no caso do gate, é estabelecido um ponto específico de threshold que a partir daquele ponto o sinal passa e antes desse ponto não. Então você precisa ter um determinado nível de amplitude do sinal para que você possa ter o sinal saindo e não sendo limitado pelo gate. Então a saída do sinal fica segura, sem fechada, por isso que se chama gate, que é portão, né? Enfim, vocês vão ter uma série de processadores de dinâmica. Vocês provavelmente já usaram um equalizador no carro, ou então no seu iPod, ou então no celular, ou seja, qual for o dispositivo. Enfim, vocês provavelmente já estão familiarizados com o termo equalizador. E o que é um equalizador afinal? Bom, um equalizador é composto de filtros. Ele tem diversos tipos de filtro que reduzem a amplitude do sinal em determinada faixa de frequência. Essa é a função mais básica dos filtros e dos equalizadores. Mas além disso, eles trazem fenômenos como ressonância, distorção harmônica total, e também há uma diferença de fase em alguns deles. Enfim, vocês têm uma série de aspectos do sinal de áudio que são modificados por conta do uso de equalizadores e filtros. Além dos filtros e equalizadores e dos processadores de dinâmica, um grupo de efeitos muito comum são os de distorção ou saturação harmônica. Existem várias formas de provocar saturação harmônica e distorção. Às vezes o próprio circuito de um equipamento específico já traz isso como característica. E às vezes ele tem simplesmente um knob de saturação e de distorção, que distorce o sinal. Então você tem saturação harmônica, que você traz mais harmônicos e muda o formato de onda. Também muda a amplitude e acaba comprimindo um pouco o sinal, porque o próprio envelope dele fica um pouco diferente. Então o ataque, o decay, o sustain e o release do sinal também acabam sendo modificados pela própria distorção ou saturação harmônica. É claro, a resposta de frequência também é mudada, porque os harmônicos mais agudos acabam sendo trazidos à tona. Então muitas vezes, ao invés de usar um equalizador trazendo uma frequência mais aguda, às vezes você vai simplesmente provocar uma saturação. Isso já vai trazer harmônicos, vai trazer a coisa um pouco mais pra frente. Você pode usar essas ferramentas de uma forma muito criativa na sua mixagem, seja em paralelo, seja em insert, seja no mix bus e assim por diante. Em diversos canais que processam esse sinal, você pode utilizar diferentes tipos de efeitos. E outros tipos de efeitos muito comuns são os efeitos de modulação, que modulam basicamente a fase e outros tipos de coisa através de uma inserção de uma frequência específica naquele sinal original. Então você tem o chorus, o phaser, o flanger e assim por diante. Às vezes esses efeitos são uma combinação de outros efeitos, como reverb, delay, então você consegue ter ali um grupo de efeitos que fazem diversas coisas, às vezes pela imagem, estéreo, com um único processador de sinal. Legal, mas a gente também tem um efeito de modulação de pitch, de afinação. Você provavelmente já usou o Melodyne ou o Autotune, ou pelo menos já ouviu falar deles. Além dos efeitos de modulação, a gente também tem os efeitos que modificam a afinação específica de uma determinada fundamental. Sim, de uma nota que você tem. Vamos supor que uma pessoa cantou uma nota, ou tocou uma nota em algum instrumento, ou então um sintetizador fez aquela nota. Você pode simplesmente pegar aquilo e afinar ou desafinar. E não precisa ser necessariamente uma nota perfeita, às vezes pode ser um ruído, e esse ruído pode ser afinado mais agudo ou mais grave. Bem simples, né? Existem vários tipos de processamento que geram esse tipo de mudança de pitch. E isso é uma coisa muito comum na indústria, e você pode fazer isso no seu Digital Audio Workstation, com uma gravação de fita. E de diversas formas. Além desses efeitos de afinação, você também tem os efeitos como reverbs e delays, que são efeitos de atraso. Eles basicamente fazem um atraso e um tipo de repetição, um grupo de repetições específicas, baseado em alguma medição em milissegundo, ou baseado no tempo da música, ou mesmo na rotação de uma fita, ou então de um fio, né? Um fio condutor, por exemplo, o Benson, que o Michael Brower usa bastante nas mixagens dele, e assim por diante. Você tem diversas formas de efeitos de atraso, sejam reverbs ou delays. Aí você já entra na especificidade desses delays e reverbs. Você tem no grupo dos reverbs, por exemplo, um plate, um spring, um chamber, um hall. Às vezes ele é um reverb de convolução, que imita um determinado espaço específico dentro de um carro, ou dentro de uma sala. Você tem diversos tipos de efeitos de atraso, e alguns deles geram delay, que são repetições tardias, e alguns geram uma repetição tardia um pouco mais próxima, e são os reverbs. De uma forma bem simplificada, é basicamente isso. Mas para que servem esses efeitos, afinal? Às vezes pode ser um grande problema se você não sabe para que eles servem, e o que eles afetam o seu sinal de áudio original. Por isso que eu mencionei, no começo do vídeo, os aspectos, ou pelo menos alguns desses aspectos, que são afetados por efeitos de processamento de sinal, sejam eles in the box, com DSP, ou então de equipamentos analógicos. Então se você não souber utilizar esses equipamentos bem, se você não entender para que eles servem, você não vai conseguir utilizá-los na sua mixagem de uma forma criativa. Assim, colocando mais saturação aqui, quando precisa, mais compressão a colar, porque você não entende exatamente o que é aquela compressão, o que é aquela saturação, o que é aquele reverb, o que é aquele delay, estão fazendo. Então você não consegue distribuir ele na sua cadeia de sinal no canal certo, para gerar o efeito que você está procurando na sua cabeça. Você pode não ter entendido algumas das nomenclaturas que eu usei no começo do vídeo. Amplitude do sinal, envelope, distorção harmônica total, esse tipo de coisa. Antes da gente finalizar o vídeo, eu quero convidar aqueles que são interessados em trabalhar com trilha sonora e com efeitos sonoros para jogos, a assistir esse workshop aqui em cima, gratuitamente, que já estará disponível a partir do dia 26 de abril de 2018. Então se você está vendo esse vídeo depois dessa data, com certeza você já pode acessá-lo através desse link, como eu falei anteriormente. Se você curtiu o vídeo, não deixa de dar um like aqui embaixo, e também de apertar aquele sininho para receber a notificação toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Valeu galera, um grande abraço, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí